Seu filho da puta! Seu frouxo, filho da puta! Amanhã vem um que dá em você, amanhã não é sentido na tua cabeça, filho da puta! Viado, filho da puta! Sua frouxa! Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a toma dele na bala. O diálogo não tem! A gente botou para o diálogo, seu babado! O que foi? O governo é lendo, a gente não tem a bala! Ele não tem a bala! Vejam, 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 vejam a atitude, vejam a respeitação! E eu vou dar cinco minutos, cinco minutos para ir para casa! Vou dar cinco minutos para ir para casa! Aliás, não vou dar cinco minutos não, vou resolver isso agora! Como é que vocês vão receber a toma do mundo para a saúde neste estado? Eu vou passar para a sua noite, eu vou começar aqui. Eu não quero tratamento nem isso, eu vou conseguir ir lá com a toma do mundo. A sociedade que tem uma violência e que acabou de assistir agora um conchavo de marginais, de um fardado com marginais da quadrilha da droga, que colocou toda a sociedade refém. É tudo isso que precisa ser debatido. Ainda sobre esse fato que o senhor citou agora, no caso seria a greve dos policiais. Desvio de dinheiro é natural e é intrínseco ao serviço público. Já que eu acho que tem razões suficientes para a gente ir lá e quebrar e tocar fogo em muita coisa. Metaforicamente ou não? Esse Fernando Holliday aqui é o capitãozinho do mato, né? Que a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão do mato no passado. Agora um promotor aqui de São Paulo resolveu me processar por injúria racial. E pronto, um filho da puta desse faz isso e pronto. Jornalistas, inclusive. Jornalistas, inclusive. É a mesma raiz. Nós já fomos o principal destino turístico do Brasil e viramos um puteiro a céu aberto. Nada contra as prostitutas. A Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana.